O novo decreto em Goiânia proibiu aulas presenciais e limitou o acesso aos mercados. Pelos próximos 14 dias, o comércio não essencial vai permanecer fechado. A Mônica Novaes traz mais informações pra gente. Boa noite, Mônica. Boa noite, Fernanda, Paulo Henrique, todos que nos acompanham. Pois é, esse decreto do fim de semana, ele vem com regras mais rigorosas. Além dessa já mencionada, das escolas não terem aulas presenciais pelos próximos 14 dias, fecham aí conveniências, supermercado, apenas uma pessoa da família autorizada a entrar. Apenas também pra consumo, compra, não se pode consumir no local, mas alimentos, bebidas, material de higiene e limpeza, lojas de conveniências também fecham. Houve aí, de certa forma, um atendimento a um pedido de bares, lanchonetes e restaurantes que agora passam a poder fazer o drive-thru, que era um pedido, uma solicitação feita por eles, que havia aí um grande prejuízo, mas de forma geral é um decreto que veio pra ficar mais rigoroso. Obras, apenas obras emergenciais ou então obras públicas e todas as atividades que não forem essenciais devem permanecer fechadas. Aí o caso de shoppings, o caso também de lojas da região da 44. E a gente vai ver agora uma reportagem que mostra ali como estava deserta essa região da cidade, tão conhecida aí pelo intenso movimento. Vamos acompanhar a reportagem. Na 44, o cenário é esse. Nada nas ruas, nem ambulantes. A fiscalização, a prefeitura está cumprindo a parte dela que falou que ia cumprir, está cumprindo. Existem alguns momentos que o camelô chega a vir, mas a fiscalização está presente, controlando isso. A promessa é de que depois que passarem estes 14 dias, vão ser 14 dias funcionando. Mas a grande preocupação dos lojistas e das milhares de pessoas que trabalham aqui, é se essas lojas vão conseguir voltar. Algumas demissões, infelizmente, já aconteceram. O que os empresários querem é uma solução rápida. A situação está cada vez mais complicada para eles. O empresário, o pequeno empresário, o micro empresário, ele já está comendo aquela famosa frase, vendendo o almoço para comprar a janta. Mas agora está pior ainda. Eu não posso nem vender o almoço, quanto mais comprar a janta. Então o pessoal está passando fome. O Gilson trabalhava numa obra da região. Tem dois filhos pequenos em casa. Está andando por aí atrás de algum serviço. Não sabe o que fazer. Saí de manhã, né? Saí de manhã para correr atrás de serviço. Estou vindo lá do setor marista de novo a pé. Estou andando a pé, porque não tem condições de andar de ônibus também. Vamos ver agora as principais mudanças que vigoram a partir desta segunda e valem pelos próximos 14 dias em Goiânia. Ficam proibidas as aulas presenciais de ensino regular nas etapas infantil, fundamental e médio. Lojas de conveniência também devem ficar fechadas. Apenas o comércio essencial deve abrir. Mesmo assim, seguindo os protocolos de segurança e com algumas regras. Apenas uma pessoa de cada família deve entrar por vez nos supermercados. Restaurantes e lanchonetes voltam a vender nas modalidades drive-thru e pegue-leve. Hotéis e pousadas podem funcionar apenas com 65% da capacidade. Os restaurantes destes estabelecimentos devem ser usados apenas pelos hóspedes. Templos religiosos podem funcionar apenas para atendimento individual com horário marcado. Olha, se é pra ficar em casa, tem que ter uma contrapartida do governo, né? Não dá pra jogar toda a conta no colo do empresário, dos autônomos. Não mesmo. Tem que haver suspensão de contrato, tolerância de prazos, perdão de impostos, auxílio emergencial. Tem que acudir a população de alguma maneira. Como é que as empresas do transporte coletivo acodem? E recebem incentivo. Recebem incentivo, né? Aí vão dizer assim, ah, mas isso vai quebrar o Estado, isso vai quebrar a Prefeitura. Mas o povo tá quebrando também. Exatamente. Nesse momento a conta tem que ser compartilhada, dividida, né? Agora, amanhã, ao que tudo indica, o governador Ronaldo Caiado deve divulgar um pacote de estímulo a esses segmentos que estão sendo afetados aí com a pandemia. A gente espera, então, que venham boas notícias, né? Com certeza.